O Sebrae São Paulo dá boas-vindas a 2018. Tem novidade? É o Inova Olhar. O jeito é correr porque as vagas são limitadas. Produto novo do Sebrae São Paulo que trouxe a experiência da visita técnica acompanhada de um consultor para produzir inovação nos negócios do estado de São Paulo. A gente vai trabalhar com uma série de visitas ligadas em segmentos como varejo em geral, beleza, estética e alimentação fora do lar. Esse produto é direcionado para microempresas, para empreendedores individuais e para empresas de pequeno porte. Todos os públicos que são atendidos pelo Sebrae São Paulo atualmente. O consultor Diego Esmorigo está ansioso para levar toda a experiência do Sebrae para o micro e pequeno empresário cada vez mais inovar seu negócio. Será um dia inesquecível para qualquer empreendedor. Nós iniciamos o dia numa palestra aqui na sede do Sebrae São Paulo. Nessa palestra a gente fala sobre tendências que estão impactando o mercado daquele segmento. Terminando a palestra a gente tem um roteiro com uma série de visitas onde a gente vai apontando boas práticas e itens importantes para o empresário criar sua visão e implantar na sua empresa. No final do dia a gente faz novamente um grande encontro com um debate analisando tudo o que a gente viu e como colocar essas informações ou esses aprendizados na prática. Então já sabe, não perca tempo e se inscreva. Inova Olhar. Vivência na prática para inovação dos nossos negócios.